Você busca por moda evangélica aqui no Braz em São Paulo, eu vou te falar de um fabricante com peças a partir de 10 reais. E olha, fica comigo até o final que eu vou te mostrar 4 vestidos moda cristã por 100 reais. Quer conferir? Vem! Eu estou na feirinha da Concorde aqui no Braz em São Paulo e esse fabricante é a DIF Moda Evangélica. Eu tenho saias a partir de 10 reais, eu tenho 3 saia jeans por 100 reais, eu tenho 4 vestidos por 100 reais, é o lugar mais barato para você comprar e começar a ganhar dinheiro. Não acelera esse vídeo porque até o final eu tenho muita novidade para mostrar para vocês. Falar de preço baixo é exatamente aqui, vamos para Blazer Neoprene, ó. Eu quero falar para vocês que eu tenho 4, 3 modalidades de Blazer Neoprene. Eu tenho do M ao GG, do M ao GG você vai pagar 4 por 100 reais, eu tenho variedades em cores, mas eu tenho no Plus Size também, Plus Size 3 por 100, é isso? O Plus Size 35, 3 por 100 reais. Blazer Neoprene, para você ganhar mais que 200% e revender um Blazer desse, a 60 reais tranquilo. Saia, vamos para a saia jeans. Saia jeans eu tenho do 36 ao 42, você vai pagar 3 por 100 reais, é a saia secretária, em vários modelos de saia, 3 por 100 reais, lembrando que é da numeração 36 ao 42. Uma das grandes novidades é essa saia no Jacá, aquela saia Eva Z com cinto por apenas 45 reais. Gente, 45 reais. E para você fazer o look da sua loja, ó, nós temos as camisas com botão dourado no tecido duna, com elastex no punho, 35, 3 por 100. A loja está recheada em novidades de 35, 3 por 100, inclusive a saia jeans. E lá em cima eu tenho as midis. Saia midis, saia longa, tenho saia em alfaiataria a partir de 40 reais, e tenho as midis ali longas a partir de 45 reais. Olha o Douglas lá, ó, quem estava perguntando do Douglas, ele está aí. Tudo bom, Douglas? Tudo bom, pessoal? Muito preço, muito preço e muita variedade. Eu falei que aqui você vai encontrar saias a partir de 10 reais, mas vem comigo. Olha, se você é dono de loja de preço único, quer abastecer a sua loja, aqui nós somos exclusivos em moda cristã, saia no bengaline, gente, saia no bengaline, você vai pagar 15 reais. Olha esse modelo de bengaline por 15 reais. A saia do coração, esse é aquele, também no bengaline, com detalhe aqui de botão, você vai pagar 20 reais. Esse modelo de saia no bengaline também, você vai pagar 20 reais. Olha, aí tenho essa novidade do Malha em Crepe, com esse detalhe de zíper aqui do lado, você vai pagar 15 reais. Vem pra cá que eu tenho mais novidade, gente. Olha essa saia. Ela é um tecido bem encorpado, ela é um tecido bem encorpado no pad por 20 reais, 5 por 100. E aí eu tenho esse modelinho também por 25 reais e esse modelo no Malha em Crepe por 20 reais. Eu falei que no meio do vídeo eu solto a cereja do bolo, já pensou em pagar 4 vestidos por 100 reais? Exatamente, ó. Aquele modelo do vestido azul royal, você vai pagar 25 reais, 4 por 100. O modelo mais longo você vai pagar 35, 3 por 100. E aí eu tenho outra variedade de modelos de vestidos ali no bengaline, no Malha em Crepe, com o melhor preço. Saia plinçada longa, a saia plinçada longa você vai pagar com cinto, 45 reais. Com cinto, 45 reais. Mas eu tenho a saia longa sem cinto, com forro, em várias cores por 35 reais. E olha a variedade de cores que nós temos aqui na DIF. Se você quer fazer o seu pedido agora, fica comigo até o final. O preço da DIF é muito bom. Nós somos fabricantes, por isso que temos o melhor preço. Essa saia, por exemplo, 20 reais. Saia em alfaiataria sem o cinto, 40 reais. Mostra aqui a variedade de saias que nós temos. De saias de 25, saia de 20 reais. Saia na maior variedade. Malha em Crepe, bengaline. Gente, é muita, é muito modelo de saia. E aí as blusinhas. Blusinha perolada, lembrando que é na viscolaica, com aplicação. Tem canelada, manga princesa, a partir de 15 reais. Esse modelinho aqui, 15 reais apenas, 15 reais apenas, você vai comprar aqui na DIF. Agora, mostra mais uma vez aquele look ali, a saia longa plinçada, por apenas 45 reais com cinto, tá? Com cinto. E o outro modelo sem o cinto, 35 reais. Temos esse modelo de saia aqui também, ó. Não é vazer com cinto. Esse modelo não é vazer com cinto. Esse modelo plinçado, tá? Esse modelo plinçado. E mais esse modelo plinçado com cinto. Mas se você achou barato, eu vou soltar agora o preço mais barato aqui da DIF. Você está perguntando sobre a blusa de manga em tule. 20 reais apenas, 20 reais apenas. Mas vamos para o preço mais barato. Eu falei que tem um peças aqui. Você vai comprar 5 saias plinçadas por 100 reais. Vai sair o preço unitário de 20 reais no atacado, tá? No atacado. Você vai pagar 20 reais. E eu tenho em várias cores. Lembrando que esse modelinho é forrado, plinçado em várias cores. 20 reais para você revender. A 49,99. Olha que legal. 20 reais aqui na DIF. Agora vamos para a saia de 10 reais. Vocês acreditam? Eu tenho aqui na DIF, olha, inclusive essa xadrez por 10 reais. É a saia lápis por 10 reais. Esse modelinho aqui, ó, 10 reais. Deixa eu pegar aqui, só para vocês terem uma ideia, a variedade de cores que nós temos nas saias de 10 reais. Então você já pode pedir aí a partir de 6 peças. 6 peças enviamos ônibus de excursão, correio e transportadora. Correio, na verdade, enviamos a partir de 4 peças. Se você quer comprar para uso próprio, a partir de 4 peças a gente envia. Então não deixe de fazer o seu pedido. Vem aqui na Feirinha da Concórdia, corredor de letra M, número 14. Corredor de letra M, número 14, aqui na Feirinha da Concórdia, Rua do Gasômetro 873. Vamos começar esse vídeo. Se você não segue Cacá do Brás, já segue aqui, arroba Cacá do Brás, lá no Instagram. Tá? Lá no Instagram, para você ter oportunidades diárias. E eu vou responder a você no meu direct. Desde as 6 da manhã, eu brindo com você o café da manhã até a noite. Eu te trago oportunidade. Forma de pagamento, transferência bancária, depósito, cartão de crédito, tanto presencialmente como emitimos o link de compra. Ó, gente, aqui é a forma certa para você ganhar dinheiro. Se você não faz parte dos grupos do Cacá, digita aqui, eu quero. E eu vou te enviar o link dos grupos do Cacá. Beijos e próximo vídeo. Beijos e próximo vídeo.